A polícia civil investiga como mercadorias com data de validade vencida foram parar em um lixão da cidade. É, não bastasse isso, depois foram vendidas para terceiras. O caso foi registrado então, Flotone, né, Fantone? Exatamente, Nicomédias, a delegacia de furtos e roubos, o delegado Márcio Pereira e a equipe foram informados que no lixão da cidade, ou aterro controlado da cidade, um cidadão, ele se apoderou de mercadorias que foram descartadas. A informação é que essas mercadorias estariam com data de validade vencida. Ele se apoderou dessas mercadorias e repassou para outras pessoas. Há aproximadamente aí duas toneladas e meia de alimentos. Esses alimentos foram descartados, mas esse cidadão foi lá e se apoderou e fez a comercialização de um que passou para o outro e formou toda uma cadeia de distribuição de produtos que não tem mais condições de serem comercializados. Eles foram descartados. E aí a polícia agora investiga toda essa cadeia, desde quem comprou, quem comercializou, quem descartou, por que descartou, se fez correto. Essa ação envolve também, além da polícia civil, a vigilância sanitária para saber como esse material foi descartado nessa grande quantidade. Nós estamos falando de duas toneladas e meia. Então todo esse material foi descartado, se foi feito da forma correta. Tudo isso, nós vamos trazer novidades a respeito desse caso, Nicomédias. Vai com Deus, meu filho. Logo mais no MG Record, mais informações com o Fontaine Pessoa. Detalhe, né, Garão, dessa imagem que você mostrou aí, pelo menos do leite condensado, dá para ver o número do lote, né? Essa aí também, toda embalagem, quando vira lá no verso dela, tem o lote tal, data de fabricação, data de validade e o lote. Aí está fácil para a polícia identificar, né? É, de onde, pelo número do lote, sabe para quem que foi vendido aí. É, o objetivo de ter o número do lote é exatamente para a empresa detentora do produto. Olha aí, ó, o lote P10, olha aqui, olha lá, o lote P10. É. Que coisa, né? A pessoa vai lá, já está errado, está descartado no local, não deveria, né? Aí o outro foi lá e pegou o negócio, leva para lá e vai vender ainda. Se a pessoa morre ao ingerir essa substância, e agora?